Música Espera, seja bem-vindo. Os vídeos da mãozinha em física tem por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiz e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, Fera. Acompanhe essa mãozinha. Fera, quantidade de calor sensível é a quantidade de calor que está associada à mudança de temperatura no corpo. Então, primeira coisa, quando você estiver falando de calor sensível, lembre, anote aí de mudança na temperatura do corpo. Quando a gente tem mudança de estado físico, calor é latente. Quando tem mudança na temperatura do corpo, a gente chama de calor sensível. Lembrando que a capacidade térmica do corpo é a razão entre a quantidade de calor sensível que esse corpo recebe e a variação de temperatura que esse corpo sofre, a gente pode calcular a quantidade de calor sensível numa primeira fórmula através do produto da capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, muita atenção, que a gente pode encontrar a quantidade de calor sensível multiplicando variação de temperatura Olha ela aqui, variação de temperatura e a temperatura pela capacidade térmica. Esse Czão aqui é a capacidade térmica. Só que esse Czão está diretamente relacionado com uma característica, que na verdade não é nem característica, é uma propriedade da substância chamada de calor sensível específico. Czão pode ser escrito como massa vezes Czinho. Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho que a quantidade de calor Q dividida pela variação da temperatura é igual a massa do corpo vezes o seu calor específico sensível. Então, eu tenho aqui uma segunda maneira de calcular a quantidade de calor pelo produto M vezes C vezes a variação de temperatura. Muito importante, a capacidade térmica que aparece aqui é uma característica do corpo. O calor específico que aparece aqui é uma propriedade da substância. Então, aqui é o calor específico sensível, que como a gente vai ver também tem um específico latente. Esse é o calor específico sensível e esse M que aparece aqui, muita atenção, é a massa total do corpo. Então, a gente pode encontrar a quantidade de calor sensível multiplicando a sua capacidade térmica pela variação de temperatura, a capacidade térmica do corpo vezes a variação de temperatura que ele sofre, ou pode encontrar a quantidade de calor sensível multiplicando a massa total desse corpo pelo calor específico sensível dele vezes a variação de temperatura sofrida. De uma ou de outra forma, só faz sentido falar em calor sensível quando tem mudança de temperatura no corpo. Tranquilo? E aí, Fedra? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então, dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, Fera! Continue acompanhando esse vídeo. O gráfico representa a quantidade de calor absorvida por dois corpos M e N, de massas iguais em função da temperatura. A razão entre os calores específicos dos corpos M e N é... Presta atenção nessa questão, Fera. Ele quer a razão entre os calores específicos de M e de N. Então, o que ele quer é a razão entre o Czinho de M e o Czinho de N. É isso que a questão pede. Ora, mas pra que ele dá então pra gente, Ives, um gráfico em que eu tenho quantidade de calor e variação de temperatura? Simples. Ele diz que os corpos têm massas iguais. Então, a massa do corpo M é igual à massa do corpo N, que eu vou chamar simplesmente de massa M. E a quantidade de calor sensível é dada por M vezes Czinho vezes variação de temperatura. Massa, calor específico, variação de temperatura. Perceba que daqui eu posso tirar o valor de Czinho, passando o M que está multiplicando e dividindo, o ΔT que está multiplicando e também dividindo. Então, eu vou ficar com a quantidade de calor Q dividido por massa vezes variação de temperatura. Separa essa informação aqui porque ela vai ser útil pra gente. Quando a gente usa essa razão, que a gente faz Czinho de M sobre Czinho de N, a gente vai ter uma divisão entre frações. E divisão entre frações, a gente já sabe que a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter Q de M sobre a massa vezes a variação de temperatura M multiplicado pelo inverso da segunda. Então, fica em cima a massa vezes ΔT de N e tudo isso dividido pela quantidade de calor N. Como a massa M é a mesma para as amostras M e N, eu posso simplificar a massa. E agora, olha só, eu fico então apenas com o valor de Q e da variação de temperatura. Se a gente olha pro gráfico, pra M, que é esse gráfico mais alto, ele recebeu uma quantidade de calor 300 calorias pra variar a temperatura de 0 até 30. Enquanto que N, que é o mais baixo, variou, aqui a variação de temperatura de N, variou 400, aliás, 40 graus Celsius ao receber, dá uma olhada no gráfico, um total de 200 calorias. 3 vezes 4, 12. 1, 2, 3, 0, fica 12 mil. Tudo isso dividido por 3 vezes 2, 6, 1, 2, 3, 0, 6 mil. Quando você divide 12 mil por 6 mil, a resposta é 2. Isso significa que a razão entre o calor específico C e o calor específico de N, Czinho N, Czinho N, é igual a 2. Qual é a alternativa que diz isso pra gente? A alternativa que diz isso pra gente é a letra D, D de Detona, Ferro. Esse é seu ano. Uma vespa resolve atacar uma colmeia de abelhas aparentemente inofensivas. No entanto, para se defenderem, as abelhas formam uma bola compacta ao redor do inimigo e são capazes de elevar a temperatura corporal de 35 graus Celsius para 48 graus Celsius. Temperatura essa fatal para a vespa. Verificou-se que são necessários 405 joules para que a vespa atinja a temperatura de 48 graus Celsius e que cada abelha é capaz de fornecer 0,81 joules. Qual o número mínimo de abelhas necessário para matar a vespa? Olha só, Ferro. Perceba que esse tipo de questão nada mais é do que um contexto pra você resolver um cálculo de regra de 3. É uma proporcionalidade. Ele fala uma quantidade de energia por abelha e quer o total de abelhas. Simples assim. Esse tipo de questão poderia cair numa prova do Enem, naquela parte de matemática que cai cálculo usando grandezas proporcionais. Eu não me lembro bem agora, mas eu acho que é a habilidade 14 ou a habilidade 15 de matemática. Em física pode até cair também, já que muitas questões são puramente de interpretação e de relação das diversas formas de representação. Então a gente pode pegar dados tabelados e esses dados tabelados montar uma regra de 3 e resolver como você acompanha aqui. Olha só. Você tem aqui uma tabela em que eu tenho o número de abelhas e energia. A coluna 1 diz que uma abelha está relacionada na coluna 2 com 0,81 de energia. E na coluna 2, o número N de abelhas vai corresponder a 405 unidades de energia, que é o que você precisa pra matar a vespa. Fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos, N vezes 0,81 é igual a 1 vezes 405, que é o próprio 405. Então o número N de abelhas vai ser 405 do total, dividido por 0,81, que é a energia de cada uma das abelhas. Fazendo essa divisão, confere aí, você vai ter 500 abelhas. Então 500 é o número de abelhas necessário pra matar a vespa. A alternativa que diz isso pra gente é a da letra C, C de coisa fácil. Essa foi super tranquila, né? Então olha cá, letra C de coisa fácil. Vamos juntos. Depois, essa água seria eliminada, levando consigo toda essa energia. E sem oferecer nenhuma energia para o corpo, já que a água não tem caloria. Considerando que ela beba num dia 8 copos de 250 ml de água a uma temperatura de 6,5 graus Celsius, A quantidade de calor total que o corpo cederá à água para elevar a sua temperatura até 36,5 graus Celsius, equivale aproximadamente à energia fornecida por... Bem, pelo que a questão pede, a gente vai precisar calcular quanto de calor é cedido para a água que é bebida na situação de 6,5 graus Celsius no início. Isso é fácil. A quantidade que corresponde a quantidade que corresponde à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Contudo, eu não digo direto no problema quanto é a massa. Ele fala que a pessoa toma 8 copos cada copo de 250 ml. Olha, se eu tomo 8 copos e cada copo tem 250 ml, isso corresponde a 2.000 ml. Aí ele diz na questão que a densidade da água é de 1 grama por ml. Isso quer dizer que 1 grama tem 1 ml, na verdade 1 ml tem 1 grama, 2 ml tem 2 gramas. Então, 2.000 ml tem uma massa total, M, de 2.000 gramas. Substituindo aqui agora para calcular, eu tenho que a massa de água que foi ingerida é 2.000 gramas. Eu tenho que o calor específico da água vale 1 e eu tenho que a variação de temperatura é a temperatura final, 36,5, menos a temperatura inicial, 6,5. 2.000 vezes 1 é igual a 2.000, 36,5 menos 6,5 dá 30. 2 vezes 30 é 60, eu fico com 60.000 calorias. Aí você diz, nossa, é muita energia. Bom, lembrando que 1.000 calorias é 1 quilocaloria, eu posso escrever isso como 60 quilocalorias ou 60 calorias alimentares. Perceba que mesmo usando essa estratégia de tomar a água mais fria, a uma temperatura de 6,5 e tomando uma boa quantidade de água, que é 2 litros, o máximo de energia gasto é cerca de 60 quilocalorias. Quando você olha para as alternativas, a alternativa que gasta 60 quilocalorias corresponde a uma caixinha de água de coco de 300 ml, ou seja, a alternativa correta, letra B, B de boazinha. 3.000, perceba que a estratégia só permite economizar por dia o equivalente a um copo de água de coco em valores energéticos. Para controlar, o peso não tem jeito, tem que ser uma combinação de alimentação adequada e atividade física, senão não tem mágica. Tranquilo? Alternativa correta, letra B, B de boazinha. E aí, fera? Tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com os teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br O maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou ENEM, ainda mais de mil exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos, que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no ENEM. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.